O Maurício Gagliotti deu uma entrevista para a SPL que tem repercutido bastante, e claro que a gente vai falar disso hoje, porque interessa muito ao torcedor palmeirense. Um mês atrás, ele foi questionado, o Dudu, né, tô falando do craque do Brasileirão, artilheiro, ídolo palmeirense, merece estátua por lá pelo que jogou o Dudu. Inclusive, né, valeu Tite de novo aí, nunca convocou, nosso parceiro. Hashtag Dudu Seleção. O Dudu, ele disse na ocasião, né, um mês, um mês e meio atrás, se não me engano, que o plano dele ainda era ficar um tempo mais no Qatar, deve estar ganhando rio hoje em dia. Fazer um troco, né, pai? É, mas ele não faz mais parte dos planos do time, não sei qual a razão, ele é o melhor jogador daquele time lá de longe, não sei se é questão financeira mesmo. Ele não foi inscrito no campeonato. Não foi inscrito para os campeonatos, para os campeonatos. Isso é um convite para sair fora. É, aquele que sabe quando a escola liga para a mãe do moleque que está causando e fala, olha, seu filho não quer procurar outro colégio. Vem cá, a gente não vai renovar aqui o curso dele. É, então, o Dudu, o Gagliotti falou que o Dudu vai voltar ao Brasil sim, pelo menos essa é a notícia que temos no momento, o Dudu volta ao Brasil. A não ser que o Aldo Raio decida pagar os 80% dos direitos dele até o dia 15 de maio, que são 6 milhões de euros, que em reais hoje dá 1 bilhão de reais. Então, se eles pagarem... 42 milhões de reais, mais ou menos. Se eles não pagarem esses 42 milhões, que muito provavelmente não vão pagar, não inscreveram o cara na competição até o dia 15 de maio, o Dudu é jogador do Palmeiras a partir de julho. E essa é uma notícia bombástica, porque num ano sem contratações, ele é o melhor jogador já desse time disparado. Mas, eu pergunto a vocês, o que seria melhor para o Palmeiras, que a gente já falou que tem um baita elenco, que tem mesmo, ou os 42 milhões para dar uma melhorada... Ah, para mim o Dudu, cara, o Palmeiras não tem que se preocupar com o dinheiro não, tem ali uns bilionários cuidando do rolê, tem banco por trás... Eu acho que para a tostira, sem dúvida, Dudu. Agora eu não sei, lá dentro vocês estão falando que... Não, sabe quem vai gostar da volta do Dudu? Certos comentaristas e comentaristas de outras emissoras, que eu conheço muito bem, que na ocasião que ele foi acusado injustamente pela ex-mulher de agressão, bateram no Dudu. Bateram sem dó no Dudu, aquele agressor de mulher e tal, e aí ele foi inocentado no começo do ano, e eu não ouvi um A na grande imprensa. Então também é importante a gente ressaltar, Dudu, o inocente, está voltando ao Brasil. Você sabe o que eu gosto de você? O que você dá na goela, com você é poucas ideias. Eu lembro. Por isso que eu te trouxe um chocolate. Um talento, mano. Muito obrigado. O comercial de você receber para talento. Além da grana, claro, ele foi também para ganhar muito dinheiro, ele saiu também muito por esse caso. Pela história da Malu. E claro, ganhou uma baita grana, que também é muito bom. Fortuna. Ele, para mim, é o melhor jogador. Eu já falei isso várias vezes aqui na Jovem Pan. Para mim, ele é o melhor jogador do Palmeiras do século XXI. Porque o Flávio Marcos jogou no século XXI, mas o grande Marcos do Palmeiras foi do século XXI. 99, 2000, 2000 ainda pega século XX, que teve um jogo com o Corinthians. Pega a Copa em 2002. É isso. Qualquer um. Dudu maior que qualquer um mesmo. Não renova. Eu só não venderia o Everton. O Everton. O resto, qualquer um, eu prefiro vender do que vender o Dudu. Agora tem uma coisa que precisa ser colocada, né? O Dudu, ele volta ganhando um baita salário, que ele realmente é um jogador acima da média. Eu já ganhava até quando foi. Mas aí, necessariamente, o Palmeiras vai ter que vender um dos garotos, que são jogadores bem promissores. O Patrick já vai ter que vender de qualquer jeito. Talvez tenha que vender dois. Aí já me preocupa. Porque isso, o próprio Galeotti já falou. Um, pelo menos, eu preciso vender para equilibrar, considerando a entrada da grana do Dudu. Se não entrar, vai subir a folha de pagamento do Palmeiras. Não vão entrar os 42 milhões. E ele vai ter que fazer alguma negociação. Algum dinheiro tem que entrar. Aí tem Danilo, tem Patrick de Paulo, tem Menino. É, porque o Palmeiras contava com a venda, né? É, tem Verón, tem o Wesley. São ótimos jogadores, mas aí... Mas tem alguns nessa lista que dá para a gente pôr o Dudu na frente, né? O Wesley. Nada contra, mas com todo o respeito. Eu boto na frente de todos. Não, eu boto na frente de todos. Eu só estou colocando uma situação. São jovens jogadores que a gente não sabe até onde eles podem isso. É só isso. E não tem como ficar com todo mundo. Quem você venderia se você tivesse que escolher um para pôr o Dudu, Flávio? Quem você sacava aí, Dudu? Você está querendo assim... Entre os três porquinhos, mais Wesley. O que seria o melhor para o Palmeiras? É, quem que o Palmeiras poderia abrir mão, de repente, para colocar o Dudu? E talvez seria na posição. Eu jamais venderia. Eu acho que o melhor de todos é o Patrick de Paula. E exatamente por isso, eu acho que é o que vão pegar primeiro. Mas o mais caro hoje, você não acha que é o Verón? É o Verón, mas ele tem se machucado muito. Pelo desenfeno mundial. Ele é atacante. Ele é. Mas eu acho também que tem muito potencial de venda, o Gabriel Menino, por causa das contratações. E foi convocado para a seleção. Isso, porque ele joga em mais de uma posição. Eu tenho muita dúvida, cara. A gente vê esse cara tão cedo, tão rápido. Sabe aquele que fala, caramba? Tipo São Paulo com o David Neres, né, Juca? Oito jogos. Que veteu o gol, hein? Que fez o gol do título da Holanda contra o Vitesse. O David Neres e o Anthony comendo a bola. Eu sei que não tem como segurar, mas, cara, depois você fica com a dor de controle. Ele fala, meu Deus. E o Brenner, que estreou lá no time dos Estados Unidos, também meteu o caixa. É duro, né? Esses meninos são muito bons. Jogam muitos porquinhos. Fala, pilhado. Ô, Flávio, mas eu acho que isso aí seria independente da volta do Dudu. Sim. Eu acho que é inevitável você vender um garoto desses, como aconteceu já várias vezes aí. Aconteceu recentemente no Flamengo, Vinícius Júnior, Paquetá. Eu acho que o Cebolinha do Grêmio, eu acho que isso é inevitável. Um deles vai ser vendido, independente da volta do Dudu. Você não concorda comigo? Concordo, sim. Eu acho que... Mas eu entendo que com a volta do Dudu, talvez você tem que vender mais. Se vende um só, dois. Se bem que, Tiago, é uma coisa bem real, né? Se chegar dinheiro, o próprio jogador força pra sair. Porque são meninos, né? Tem uma hora que você pede o bonde.